Oh, 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 não quero advogado, quero regime fechado com você, amor Oh, 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 nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido e cível, coração, eterno prisioneiro da paixão Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho contar como foi a minha primeira vez no Festival Vila Mix em Goiânia Quem me conhece sabe que há alguns anos eu não escutava sertanejo Eu não gostava, eu não curti o estilo, eu não escutava sertanejo E aí, de um tempo pra cá, eu comecei a gostar de alguns Alguns mais lentos, e aí eu fui aprendendo a letra E eu fui gostando de outros cantores e tal Hoje eu curto alguns cantores, algumas duplas, eu curto bastante Então, ano passado foi a minha primeira vez no Vila Mix Porque sempre teve esse evento em Goiânia, mas eu nunca fui Porque eu não gostava mesmo do estilo E pra mim eu acho que não valeria tanto a pena, já que eu não curtia tanto Mas ano passado a gente foi Foi o primeiro dia que... foi a primeira vez que teve em Goiânia dois dias de evento E com atrações internacionais Então, assim, já me ganhou de cara, porque eu já gostava Tava gostando do sertanejo e já tinha atrações internacionais Demi Lovato eu conheci algumas músicas, gosto bastante E tinha uma luma, né? Tava estourando e tal Então foi super bacana, assim, os cantores e tal, né? E logo a gente comprou o ingresso, a gente comprou assim que lançou Se eu não me engano foi no primeiro dia E aí, valeu a pena, porque saiu no final Tipo, acho que no dia do evento tava o dobro, mais do dobro do valor Então, compensou pra gente comprar esse ingresso E era dois dias de evento e tal, a gente tava animados E aí a gente foi pro primeiro dia Já sabendo que no primeiro dia não era open bar, não era open food A gente tinha que comprar comida e bebida, caso a gente quisesse Mas, fazia parte, a gente já sabia disso, não foi uma surpresa, né? Porque quando você vai pras coisas já sabendo e se prepara Pra que sofrer se você já sofreu Antes de comprar o ingresso, você já sabia Mas, tudo bem Eu tava muito ansioso pra ir, sabe? Porque o Villa Mix é conhecido como um dos maiores palcos Eles quebram os próprios recordes Se eu não me engano, tá no Guinness Book Como o maior palco, show do mundo e tal Então, assim, é sempre uma surpresa É sempre uma ansiedade pra gente ir e ver aquele palco de perto Aquela estrutura toda Então, a gente tava muito ansioso E assim que a gente entrou no evento A gente já foi surpreendido por um corredor Cheio de pessoas fantasiadas De várias nacionalidades Porque o tema do ano era O mundo é mix Então, era uma mistura de nacionalidades Era uma mistura de países mesmo A gente deparou com vários ambientes diferentes Várias tendas Tinha shows específicos pra área Backstage Shows exclusivos Ou, às vezes, os mesmos cantores Que faziam um show ali no palco grande Que era, se eu não me engano, era o palco mundo Como se fosse o Rock in Rio palco mundo Fazia outro show ali exclusivo Pessoal da Saara Então, era super legal No primeiro dia, as bebidas Como eu falei pra vocês Estavam sendo cobradas Estavam à venda Não era barato Nesse dia eu não gastei tanto Porque, lógico, eu já tava, né Querendo usufruir do outro dia Que era open bar E tinha restaurantes e tal Aberto pra gente poder frequentar E no primeiro dia foi incrível Realmente, tinha muita gente Não dá pra falar É uma área super tranquila Dá pra você andar de boa Dá pra você andar de boa Mas fora do palco mundo Se você quiser ficar lá perto do palco Ver o artista de perto Você vai se espremer um pouco lá Mas ficou bastante gente aglomerada Num lugar só, claro Se você não quisesse ficar ali Você poderia ir pra outras tendas E andar pra outros lados O pessoal tá ali Eu acho que a maioria Por conta dos shows E quer sempre estar perto do artista Ver algo mais E aproveitar o show Então a maioria das pessoas Realmente ficam ali no palco E ali é o lugar que tem mais gente Então no primeiro dia Ficou bastante gente Eu acho que como as bebidas Não eram open bar ainda As pessoas não ficavam indo Toda hora comprar bebida, né Então a maioria das pessoas Ficavam ali mesmo no palco E aí os primeiros shows Foram muito bons Eu gostei bastante E a gente chegou Bem cedo assim Chegou na hora que abriu o portão Mas a gente chegou Algumas horas depois E a gente curtiu até o final O primeiro dia Era o show da Demi Lovato O artista internacional O show de sertanejo em Goiânia Não combina, sabe Não bate Ainda mais que era um show exclusivo Pro Vila Mix Ela não ia fazer outro show no Brasil Foi que quando o show dela começou Já era o último show Várias pessoas já tinham ido embora Então o ambiente estava bem mais agradável de ficar A gente pôde chegar bem perto do palco Vê ela assim a poucos metros, sabe Então foi uma experiência legal Você vê shows diferentes e tal E se eu paguei Eu vou ficar lá até o final E eu era uma das pessoas Que estava gritando lá Eu não vou embora Porque eu estava Era caro E eu estava ali aproveitando aquele momento E sei lá Queria ficar o máximo que eu pudesse Voltamos no segundo dia Que era um dos melhores dias Já que era open bar, open food A gente chegou por volta do meio dia Uma hora Bem na hora do almoço Porque a gente realmente Queria aproveitar Quem não quer Tinha várias opções de restaurantes Como o tempo O mundo é mix Várias comidas diferentes Então a gente pôde aproveitar No segundo dia Por ter bebida liberada e tal Eu pensei que poderia ter brigas E confusão Mas incrível Incrível organização Segurança Eu particularmente não vi briga Eu não vi discussão Com certeza deve ter tido Não tem como não ter Porque tinha muitas pessoas Ali num lugar só Mas eu não vi nada Algumas poucas pessoas Que bebem demais Mas com certeza Você vai ver mesmo Porque bebida de graça E muita gente Tem gente realmente Que não sabe lidar Foi muito bom A gente conseguiu manter Uma vibe boa A gente intercalava com comida Água e tal E a gente pôde passar o dia inteiro Aproveitando os shows Comendo bastante Bebendo bastante Vendo shows maravilhosos Foi incrível Incrível Eu vou selecionar Os vídeos legais E vou colocar aqui no final Pra vocês poderem ver Também um pouquinho Como foi a nossa experiência Lá e tal Mas foi maravilhoso Sabe A gente comeu bastante Aproveitou Dançou Curtiu os shows Andou Tirou várias fotos legais Quando a gente fala em valores Muita gente fala Poxa É muito caro Dá pra fazer várias coisas Eu não vou gastar dinheiro Com a festa e tal Realmente Dá pra você fazer Um milhão de coisas Com valor Se eu não me engano A gente pagou por volta De 700 a 800 reais Por pessoa Isso no primeiro lote No primeiro dia Se você investir Sei lá Em você Sabe Naquele momento Se aquilo vai te trazer Felicidade Eu acho que vale a pena Sabe E não só felicidade Mas lembrança Momentos Eu já gastei 700 mil Sei lá Muito mais Dinheiro em coisas Que eu achava Que ia me trazer Algo de bom E na verdade Não trouxe nada Porque foi dois dias de festa Foi vários shows Teve atrações internacionais No segundo dia Teve uma aluna O show foi muito bom Tipo É inigualável a experiência De você ver Aquele show Naquele palco Foi imenso Porque realmente O palco superou Entrou pro livro Dos recordes novamente Eles se superaram Eu aconselho todo mundo Que não foi Que tem vontade Que vá pelo menos Uma vez Pra ter essa experiência Esse ano Eu já vi Algumas coisas na internet Eles já começaram A publicar Algumas coisas Relacionadas Ao próximo tema Mas ainda está bem no começo Mas logo eles vão começar A vender os ingressos As considerações gerais Assim do evento Eu gostei muito Eu achei o evento Muito organizado A distribuição de bebida Eu achei impecável Porque como tinha tanta gente Sério Eu pensei assim Pra mim pegar um copo de bebida Eu vou demorar horas E horas E horas Não aglomerava de gente Era sempre muito fácil Muito rápido Pra você pegar E assim Eu não tive problema Pra ir no banheiro Pra pegar bebida Pra comer Foi super tranquilo Pra mim Foi super de boa Essa foi a minha experiência Não sei se com você Ou com outras pessoas Que você conheça Possa ter sido diferente Mas essa foi a minha experiência As minhas impressões Que foram nota mil Então eu amei bastante E estou muito ansioso Pra voltar E em vários outros agora Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E fique com um pouco aí Do festival Que eu vou colocar aqui Pra vocês assistirem Tchau 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 Oh, baby, we'll be honest n'ão for azeń e vai ver na frente One day, baby, we'll be honest Oh, baby, we'll be honest N'ão for azeń e vai ver na frente One day, baby, we'll be honest Au rei, baby, we'll be honest Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.